Hora do recado do telespectador, olha! Jairão foi visto em Fernando de Noronha. Boa! Uai, tô falando com você! Boa tarde, Nico! Tudo na paz do Senhor, graças a Deus! Manda um abraço pro meu pai, Arthur. Foi aniversário dele quinta. Sou a Cláudia de Itambacuri. Beijo no teu coração. Você é nota mil. Obrigado! Tamo junto! Um beijo pro seu papai aí. Seu Arthur é o Arthur. Ela é a Cláudia de Itambacuri. Próxima! Olha que coisa linda! Oi, boa tarde, Nico! Me chamo Gabriel e sou do bairro Vila Mariana. Gosto bastante do seu programa, admiro bastante o seu trabalho e gostaria que você mandasse um beijo pra minha sobrinha Rebeca. Sexta, ela completou seis meses. A sobrinha do Gabriel aí é mesversário. Pense numa coisa maravilhosa. Chama-se criança. É ternura. Quem dera se todos nós fôssemos como crianças, né? Aí nosso coração seria outro. Mas a gente vai ficando maduro, a gente vai ficando bobo, né? Oi, Nico! Adora esse jornal! Aí sim! Manda um beijo e um abraço pra Manuela, Vanusa, Herbert e Luiz. Tá aí a Manuela! Um beijo pra todos vocês em nome da nossa audiência aqui do BG. Boa tarde, Nico! Vocês são nota mil! Manda um abraço pro Vale do Sol 2! Sandra Santos, Vale do Sol 2! Tá colado na audiência aqui do BG, hein? Cês não me abandonam, não! Boa tarde, Nico! Eu sou do Jardim Pérola. Tô do lado aí, Lamone. É Valadares, marcando. Manda um abraço pra toda a equipe. Sou Clemilda, o Balan Geral é nota mil! Não perco! Deus abençoe a vida de vocês com toda sorte e bênçãos. Um abraço pra Ana Lara do Jardim Pérola e pra toda a família. É a Clemilda, tá lá, pá! Com a camisa da Seleção Brasileira. Quase hexa, né? Oi, Nico! Manda um alô pra mim e minha tia. Nós estamos te assistindo. Eu sou Hélida, minha tia é a Dona Maria. Somos de Aimorés, Minas Gerais. Dona Maria e a Hélida lá em Aimorés. Obrigado pela audiência. Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Meu nome é Alexandre do Bairro Santa Rita. Manda um abraço pra minha esposa, Ana Carolina. Pra minha filha, Maria Alice. Minha sogra, Simone. E minha cunhada, Maria Eduardo. Abraço pra toda a equipe. Abraço pra você e toda a equipe. Nota aqui. Manda um abraço pra ela também. Pra todo mundo. Pra Alexandre também, né? É.